O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz, O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste aqui para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo, cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si, que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a memória de São Gregório, Papa e Doutor da Igreja. Celebramos um grande pastor, porque um grande homem de oração. A fecundidade do seu pastoreio vinha da sua unidade, da sua comunhão, da sua intimidade com Deus. E é claro que, celebrando então, um pastor tão fecundo, e até que na oração coleta da missa de hoje, que nós pedimos a Deus sabedoria, peçamos a Deus que conceda aqueles a quem Deus constituiu pastores aqui na terra, a sabedoria, a sabedoria que vem da intimidade com Deus, para que nós, pastores, sejamos fecundos no nosso ministério. Pois bem, quem foi São Gregório Magnus? Ele era filho de uma família muito influente na cidade de Roma, um homem muito rico, de uma família muito rica, e com 32 anos, ele já era o administrador da cidade de Roma. Muito jovem, já tinha uma grande influência, já era respeitado por muitos, tanto pela sua capacidade, como também pela sua piedade, porque todos viam que era um homem respeitável, um homem de Deus. Pois bem, diz que o seu pai morre e ele herda uma das maiores fortunas da época, isto é, era um milionário, um bilionário, um homem muito rico. E o que é então que ele faz quando recebe aquela grande fortuna? Ele não quer, ele que já vinha nutrindo no seu coração, um desejo de se dedicar cada vez mais a Deus, a vida de oração, a uma vida escondida, ele não pensa duas vezes, ele vende todos os seus bens, dá uma parte aos pobres, com outra parte, ele constrói sete mosteiros na Itália, para favorecer todo o processo de evangelização, e faz da sua casa, no centro de Roma, que era uma mansão, faz da sua casa, um mosteiro, onde ele vai se dedicar a vida escondida, de estudo e oração. E ele diz, que ali era o seu céu. Mas por que, meus santos, vamos lá, aqui é o ponto, por que ali era o seu céu? Porque ali ele se dedicava ao estudo e a oração? Não primeiramente. Ali era o seu céu, porque ele acreditava estar na vontade de Deus. Quando nós estamos na obediência a Deus, onde quer que estejamos, ali é o nosso céu. Talvez o seu céu seja o que? A sua família é difícil, mas você está ali, na obediência a Deus, porque aquela é a vontade de Deus, ali é o seu céu, pode ser que você esteja numa vida humanamente agitada, isto é, com vários negócios, mas você percebe que aquela é a vontade de Deus para a sua vida, ali é o seu céu, porque onde Deus está, o céu está presente, ele é o nosso céu. Então, como ele acreditava que aquela era a vontade de Deus, naquela vida escondida, dedicada ao estudo e a oração, na sua casa convertida em mosteiro, como ele cria que aquela era a vontade de Deus, ele vivia o seu céu. Mas, não demorou muito, e o Papa requisitou a presença dele, que ele fosse como um anúncio apostólico para Constantinopla, para uma missão, isto é, ele ia sair daquela vida escondida, recolhida, mais dado a oração, mas, ele não era apegado à sua própria vontade. Se aquela era a vontade de Deus manifestada por meio do Papa, ele se desapegou, mas ele sabia que ele ia cumprir aquela missão, e depois, ele voltava, ele voltaria para o seu mosteiro, pelo menos, era essa a sua ideia, e ele vai para Constantinopla, lá realiza a sua missão. Quando chega o tempo de retornar, o Papa o requisita que ele venha para Roma, porque Roma estava sendo tomada, destruída por várias enchentes, devido às chuvas, a peste que estava também matando muitas pessoas, então o Papa pede que ele venha ajudá-lo na administração da cidade. E ele, novamente, então, que queria voltar para Roma, sim, mas para o seu mosteiro, ele se desapega da sua vontade, ele obedece. Meus santos, percebe aqui? É claro, pelo amor de Deus, já vimos grande virtude. O problema é que o mundo atual é tão apegado ao dinheiro, idolatra o dinheiro de tal maneira, que não consegue ver que existe mais heroísmo aqui, do que lá. Aqui, quando ele obedece e renuncia à sua vontade, do que lá, quando ele deu todos os seus bens aos pobres, e construiu os sete mosteiros. Mas existe muito maior virtude, muito maior renúncia. Por quê? Porque aqui, indo para Constantinopla e vindo para Roma para ajudar o Papa, aqui ele sacrifica a sua vontade, porque ele não queria. Ele estava fazendo por pura obediência e por amor a Deus, porque ele sabia que ele tinha nascido para a glória de Deus, que ele tinha nascido para servir a Deus, que ele tinha nascido para agradar a Deus com a sua vida. E esta é uma realidade, este é um ponto do qual nós nos esquecemos. e precisamos recordar, nós nascemos para fazer Deus feliz. Enquanto o mundo vai dizer o quê? Você nasceu para ser feliz, você nasceu para realizar os seus sonhos. E o cristão vai dizer, eu nasci para realizar os sonhos de Deus. Eu nasci para fazer Deus muito feliz com a minha vida. E nisso consistirá a minha felicidade e salvação. Então nós precisamos recobrar, retomar, tomar posse dessa verdade tão cara aos católicos. Então, ele vai, obedece a Deus, seja feita a vossa vontade na terra, como ela é feita no céu. Ele vai ajudar o Papa na administração daquele caos no qual se encontrava a cidade de Roma. E o Papa morre. A peste mata o Papa também. E aí, o povo e o clero gritam unânimes, Gregório, o Papa. Tem que ser ele. Ele tinha sido ordenado diácono para ir para Constantinopla, né? Ele era apenas diácono. E o povo diz, ele tem que ser o nosso Papa. E aí, ele pensou, isso é coisa humana. Isso não é vontade de Deus. E dá no pé. Foge. Ele foge porque ele não via ali a vontade de Deus. E ele não queria de maneira nenhuma. Porque, afinal de contas, imagine, pelo amor de Deus. Deus o levou a vender tudo que ele tinha para que ele se dedicasse à vida de estudo e oração, àquela vida recolhida. E ele mal tinha começado a viver. Ele já foi levado para Constantinopla. Depois para Roma. E agora querem fazer o Papa? Pronto. Agora mesmo que ele não vive mais a vida recolhida para a qual ele acreditava que era chamado. E aqui nós poderíamos nos perguntar, né, meus santos? Por que é que Deus, às vezes, suscita no nosso coração santas vontades e depois pede que nós as renunciemos para a nossa santificação. Para que nós aprendamos a sacrificar algo que nos é caro. Para que nós tenhamos um Isaac para sacrificar. Então, Deus suscitou no coração de São Gregório o desejo da solidão perfeita, né, da vida de oração profundíssima. Não é que ele ia abandonar a vida de oração. Mas é claro, ele como Papa não teria o tempo que ele teria como monge. Então, Deus suscitou no coração dele esse desejo para que ele pudesse dizer, Senhor, eu te ofereço aquilo que me é mais caro. Eu te sacrifico aquilo que neste mundo eu mais amo. E o interessante aqui que não é que São Gregório mais amasse algo material. Ele amava algo muito espiritual. A vida de oração. A vida escondida. A vida recolhida. Uma vida totalmente entregue a Deus. E Deus queria que ele que Gregório a ele a Deus totalmente se entregasse no sacrifício da sua vontade e servindo os irmãos. Movido pela caridade. Então, ele foge porque no primeiro instante ele não acredita ou não quer acreditar que aquela seja a vontade de Deus. eu não acredito que Deus esteja fazendo isso comigo. O povo vai atrás. O clero vai atrás. E quase que o faz retornar a força. E ele vê ali naquela circunstância a vontade de Deus. E se deixa ordenar. Se torna Papa. E aí, meus irmãos, ele começa a se dedicar por amor a nosso Senhor. Agora, ele vai fazer com muito amor aquilo que antes ele não queria fazer. Aqui, meus irmãos, vamos lá. Vamos aqui seguindo, subindo o degrau da perfeição. você é chamado a fazer algo algo bom, né? Você é chamado a fazer algo que você não quer. Você é chamado a sacrificar o que você não quer sacrificar. Você é chamado a renunciar o que você não quer renunciar. Aí você não renuncia. Nisso não há perfeição nenhuma. Você está contra a vontade de Deus e só os loucos querem o que Deus não quer. E só os loucos têm a pretensão de encontrar felicidade fora da vontade de Deus. Então, nisso não existe virtude nenhuma, mérito nenhum. Você não renuncia, você não sacrifica, você não abraça a vontade de Deus. Mas existe aquela segunda atitude. Você percebe que aquela é a vontade de Deus pelas circunstâncias da sua vida. Sei lá, vamos lá, você tem 30 anos e você está tentando engravidar, você é casada, você quer ter muitos filhos e o tempo vai passando, vai passando e você já tem 50 anos. e você percebe que se Deus não fizer um milagre como fez com Sara, coisa que não é comum e seria pecado até exigir de Deus um milagre, você não vai ter filhos. E você ali, então, precisa abraçar a vontade de Deus com amor e dizer Senhor, eu amo a tua vontade porque é tua vontade. Você pode aceitar com raiva ou você pode aceitar amorosamente. Então, no primeiro exemplo que eu dei, a pessoa não sacrifica. Deus pediu algo de você e você não fez. Deus pediu que você renunciasse e você não renunciou. Nisso não tem virtude nenhuma. No segundo exemplo, Deus pediu que você renunciasse e você renunciou porque Deus pediu mas renunciou com raiva. Renunciou mas ficou se lamentando. Existe algum mérito ali? Existe pequeno porque você obedeceu mas foi a obediência de um escravo. Foi a renúncia não de um amigo de Deus que sabe que aquilo que Deus me pede é o melhor para mim mesmo que eu não veja como tal. Então nós precisamos dizer Senhor eu não vejo aqui nada de bom mas se essa é a tua vontade eu a amo Senhor eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida aí sim tem mérito isto é a pessoa não apenas fez a vontade de Deus a contra gosto mas fez a vontade de Deus amorosamente e foi assim que São Gregório Magno fez daí vem o termo Magno ele é grande porque foi grande no seu pastoreio por amor a Deus foi grande na sua dedicação a Deus foi grande no sacrifício da sua vontade porque grande era o seu amor a nosso Senhor e tudo isso meus santos era porque grande era o seu amor a oração porque mesmo em meio a esses contratempos ele se dedicava a oração lembremos-nos de Santa Rosa de Lima nós meditávamos aqui no dia de Santa Rosa que ela de manhã ela trabalhava como empregada doméstica que ela tinha ficado pobre seus pais tinham empobrecido ela era doméstica de manhã ela trabalhava na lavoura à tarde ela costurava fazia bordados e cuidava dos seus irmãos e mesmo assim se dedicava generosamente à oração então nós muitas vezes na primeira dificuldade nós justificamos a nossa preguiça a nossa falta de fibra a nossa falta de determinada determinação Santa Rosa de Lima não fez isso São Gregório Magno isso também não fez mesmo em meio às dificuldades mesmo em meio às suas muitas e grandes ocupações ele dedicou ele se dedicou generosamente à oração e fez a vontade de Deus com amor então aqui meus irmãos nós podemos ver tantos exemplos a seguir oração desapego desapego de si mesmo desapego de si mesmo quando ele se desapegou dos seus bens desapego de si mesmo quando ele se desapegou da sua vontade para fazer a vontade de Deus obediência mas uma obediência amorosa nós precisamos fazer a vontade de Deus amorosamente e lembremos-nos o amor ele não é primeiramente um sentimento o amor é uma decisão você decidiu fazer com amor a vontade de Deus eis que venho fazer com prazer a vossa vontade senhor mas padre mas o meu coração se contorce mas aqui são os seus sentimentos que ainda não estão evangelizados santificados suficientemente mas você na sua vontade sempre sustentada pela graça sua vontade sustentada pela graça você diz senhor eu quero fazer com amor sempre a tua vontade eu quero descobrir a tua vontade e quero fazê-la e quero cumpri-la nos mínimos detalhes e aí você isso pode viver na sua vida matrimonial com os seus filhos você isso pode viver na sua vida matrimonial sem os seus filhos se por acaso eles não vierem aí você pode viver na sua vida consagrada a Deus no mundo sem ser casado aí você pode viver como religioso ou como sacerdote mas sempre fazendo a vontade de Deus pense aqui meus irmãos que quando São Gregório ele fugia ele não queria ser ordenado porque ele sabia que isso iria complicar a sua vida de dedicação a Deus existia entre os monges velhos uma expressão que talvez assim de imediato nos choque mas os monges velhos diziam aos monges jovens que eles deveriam fugir das prostitutas e dos bispos aí você para como assim pelo amor de Deus que um monge deva fugir das prostitutas está óbvio mas por que que os monges deveriam fugir dos bispos porque eles iriam ordená-los padres e bispos fujam deles que vocês vão perder a vida de oração isso é como eles ele nutria essa essa espiritualidade ele não queria de maneira nenhuma ele tem um escrito em que ele fala dessa luta dele ele já como papa ele já como papa ele vai falar dessas suas dificuldades no ministério para ele enquanto papa agora viver a vida de oração e ao mesmo tempo se dedicar ao pastoreio então ele diz sou obrigado a decidir ora questões das igrejas ora dos mosteiros resolver problema bispo é feito para resolver problema sou obrigado e o bispo de Roma mais ainda sou obrigado a decidir ora questões das igrejas ora dos mosteiros com frequência ponderar a vida e as ações dos outros ora auxiliar em certos negócios dos cidadãos ora gemer sobre as espadas dos bárbaros invasores que são são gregório magno nós poderíamos dizer que ele é que ele faz a virada da idade antiga para a chamada idade média então todas aquelas invasões ele tinha que administrar esta situação por vezes devo encarregar-me da administração ele que não queria ser administrador de nada mais tinha renunciado todos os seus bens mas agora por amor a Cristo ele voltou a ser administrador por vezes devo encarregar-me da administração para que não venha faltar o necessário àqueles que são submetidos a disciplina estando assim dispersa e dilacerada a mente quando voltará a recolher-se toda na pregação a minha mente está dilacerada eu vivo preocupado com uma coisa com outra pensando numa coisa em outra meu Deus quando é que eu vou voltar a me dedicar somente a oração e a pregação nunca mais vai morrer como o Papa estando assim dispersa e dilacerada a mente quando voltará a recolher-se toda na pregação e não se afastar do ministério da proclamação da palavra por obrigação do cargo muitas vezes tenho de me encontrar com seculares e aí eu relaxo a língua isto é quando eu me encontro com as pessoas eu acabo falando demais porque se eu ficar muito silencioso eu vou desagradar e se eu desagradar demais eu vou perder a oportunidade de atraí-los de atraí-los para Cristo percebe a caridade que o move até a falar mais entenda e não é falar nada de inadequado tá nós estamos falando de um homem que tem vocação a contemplação que tem vocação a vida de silêncio e ele percebe que Deus o chama a falar e aí em meio a essas circunstâncias ela acaba falando demais aí ele diz por esta razão muitas vezes tenho de ouvi-los pacientemente em questões ociosas em questões meramente mundanas mas sendo eu mesmo fraco arrastado aos poucos pelas palavras vãs começo a dizer sem dificuldade aquilo que de início tinha ouvido com má vontade no início ele ouvia aquelas conversas e aquilo lhe desagradava depois quando ele menos espera já está falando com desenvoltura sobre aqueles assuntos isto é o perigo da alma do sacerdote que está no ministério por isso que é tão importante meus santos rezar pelos sacerdotes porque como nós estamos no mundo com muita facilidade se não tivermos uma profunda vida de oração nós somos cooptados pelo mundo somos arrastados pelo mundo nós somos mundanizados isso um São Gregório Magno fala e aí e concluo ele diz e ali onde me aborrecia cair agrada-me agora permanecer você vê né então meus santos nós estamos estamos celebrando a memória deste grande homem de oração e por isso grande pastor rezemos rezemos por todos nós pedindo a Deus o dom da oração do desapego de si mesmo das próprias vontades todos nós sabemos quão apegados somos as nossas vontades e como nos custa renunciar sacrificar com amor aqui nesta Santa Missa em que Jesus sacrifica a sua vida com amor em que Jesus diz ao Pai eis que venho fazer com prazer a vossa vontade Senhor peçamos a Jesus os seus mesmos sentimentos para que nós como São Gregório Magno e todos os santos que nós aprendamos a sacrificar a nossa vontade com amor a fazer a vontade de Deus com amor crendo que a vontade de Deus é sempre a melhor para nós e de um modo particular rezemos pelos sacerdotes para que vivam isso em plenitude e peçamos o dom da oração para que nós entregues as ocupações do dia a dia não nos esqueçamos daquilo daquela realidade que é a realidade principal que é o necessário das nossas vidas nosso Senhor Jesus Cristo louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Amém 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 Amém